Quando se fala em educação no Brasil, há um nome que sempre será lembrado, Anísio Teixeira, importante defensor da escola pública de qualidade em todos os níveis. Pela importância e influência de Teixeira na educação do país, a editora UFRJ decidiu publicar uma coletânea com 11 livros que reúnem as obras do intelectual. A coleção Anísio Teixeira, dos livros que ele produziu durante 40 anos da sua vida pública, ela surgiu da necessidade e do interesse de divulgar a obra de um dos maiores educadores brasileiros. E a Anísio produziu conferências, relatórios, inúmeros artigos, e a sua produção em livros, na verdade, ela é reduzida pelo número de anos que ele permaneceu na educação brasileira, mas debatendo temas de enorme interesse, temas atuais. Então, a coleção Anísio Teixeira, ela surge porque as questões que ele trata são ainda reivindicações das pautas políticas sobre a educação brasileira. Nós decidimos publicar todos os livros, já que não eram muitos, praticamente temos 11 livros na coleção. E a ideia foi publicá-los na íntegra, com as devidas correções, mas ao mesmo tempo convidar especialistas de várias universidades brasileiras, das melhores universidades brasileiras, para comentar e debater os temas que cada livro traz. Eu acho que há um dado interessante sobre a produção do Anísio. Eu acho que o primeiro deles é que a grande maioria das obras do Anísio foram obras publicadas nos anos de 1950 a 1970. Quer dizer, esse é o período em que ele publica mais os seus trabalhos. Mas, por outro lado, o que eu acho que é interessante é que essa produção do Anísio, ela tem uma marca muito característica. É que o Anísio, em geral, os livros do Anísio se configuram como coletâneas de textos. A gente vai ver que muitos dos artigos do Anísio, que vão integrar essas coletâneas, são artigos que se originam, algumas vezes, de discursos que ele pronuncia, a disposição de motivos de leis ou de decretos. Anísio Teixeira nasceu em Caetité, na Bahia, em 12 de julho de 1900. Formou-se em Direito na Universidade do Rio de Janeiro, mas dedicou toda a sua vida à educação. Nas décadas de 20 e 30, se destacou como participante do movimento Escola Nova, que dava ênfase ao desenvolvimento intelectual e à capacidade de julgamento dos estudantes, em detrimento da memorização. Defensor firme da educação pública, gratuita e obrigatória, Teixeira exerceu cargos importantes em sua carreira, como em 1951, quando foi secretário-geral da Campanha de Aperfeiçoamento do Ensino Superior, a CAPES, e no ano seguinte foi diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP. Em 1935, fundou a Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, e ao lado de Darcy Ribeiro, foi um dos fundadores da Universidade de Brasília, criada em 1962, e da qual Teixeira tornou-se reitor posteriormente. A questão principal, ao meu ver, de toda a coleção e de toda a obra do professor Anísio Teixeira, é a defesa apaixonada da educação pública de qualidade para todos. E é muito interessante porque ele dedicou a sua vida inteira na direção deste objetivo e foi perseguido. Ele é uma pessoa que não apenas discursa sobre a educação, ele praticou a educação da melhor maneira que ele pôde.